Sabe quando a gente tira uma foto e ela fica meio embaçada, com uma resolução ruim? Ou quando a imagem é muito antiga e está com uma resolução muito baixa? Então, existe uma ferramenta chamada VideoProc Converter que consegue resolver esses problemas de um jeito super fácil, usando inteligência artificial. Então, antes de mostrar para vocês como essa maravilha funciona, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Ah, e assista esse vídeo até o final, porque tem uma surpresa para os inscritos aqui do canal que vocês vão adorar. Então, bora para o vídeo. Bom, pessoal, então hoje eu quero mostrar para vocês como funciona o VideoProc Converter. Eu vou deixar o link direitinho aqui na descrição desse vídeo para você poder baixar e testar esse aplicativo gratuitamente aí na sua casa. Então, depois que você entrar aí no link, você vai clicar aqui nesse botão azul, vai baixar o aplicativo aí para a sua casa, vai fazer a instalação normalmente e aí já vai poder começar a utilizar o VideoProc Converter para fazer o upscale das imagens que você tem aí no seu computador. Bom, então depois de instalar o aplicativo aí na sua casa, você vai abrir o programa e vai clicar nessa opção aqui, Super Resolução. Pronto. A partir daí, o processo de upscale é muito simples e totalmente automatizado. Então, para carregar a sua foto, basta clicar aqui nessa flechinha. Aí você vai selecionar a imagem que você quer fazer o upscale, né? Que você quer aumentar a resolução. Então, vejam só. Eu vou escolher essa imagem aqui. Vou clicar em Abrir. E pronto. Automaticamente, o programa faz o upscale da imagem para mim. Eu não preciso fazer absolutamente mais nada. E vejam só a diferença das imagens, né? Então, eu tenho aqui essa aqui que é a minha imagem original, com essa resolução aqui de 1280x960. E ele já transformou essa imagem aqui numa resolução de 2560x1920. Se você quiser aumentar, é só clicar aqui nesse botão, três vezes. Pronto. E automaticamente, você vai ter aqui uma imagem muito maior, com uma resolução de 3840x2880. Se você quiser aumentar em quatro vezes, também dá. Olha só. Eu vou colocar aqui a escala em quatro vezes. Você vai fazer aqui o processamento. E pronto. Já tem uma imagem aqui em 5120x3840. contra essa imagem original aqui, que era de 1280x960. Olha só que bacana, né? Você consegue fazer esse upscale de forma totalmente automática. Se você gostar do resultado, é só clicar aqui nesse botão, Run. Ele vai fazer o processamento aqui. Dependendo aí da configuração do seu hardware, esse processamento é bastante rápido. Leva menos do que cinco segundos. Olha só. Eu vou abrir aqui a imagem. E vejam só a qualidade dessa imagem com essa super resolução de 5120x3840, né? Agora, vamos ver como é que o Videoproxy sai numa imagem em baixa resolução. Então, mais uma vez. Vou selecionar agora a minha imagem em baixa resolução. Pronto. Essa imagem aqui está em 760x475. E vejam só o que a inteligência artificial fez, né? Ela transformou essa foto aqui. Ela fez o upscale de duas vezes e deixou a imagem com uma resolução de 1520x950. E vejam só. Esses artefatos que aparecem aqui na imagem original, eles foram eliminados aqui quando a inteligência artificial fez o upscale da imagem pra mim. Então, vejam só como a resolução ficou melhor. Você pode reparar isso no cabelo aqui. Olha, aqui eu tenho o cabelo, né? Que está bem pixelizado. E aqui o cabelo já está totalmente normal. Os olhos também, né? Olha só. Aqui na imagem original, os olhos estão meio embaçados, né? E aqui na imagem que o Videoproxy converteu, né? Que deixou com uma resolução melhor. Olha só que bacana. Os olhos aqui já estão muito mais definidos. E isso porque eu deixei aqui com uma resolução aumentada em apenas duas vezes. Se eu selecionar aqui quatro vezes. Olha só. Já ficou muito mais definido. Da mesma forma, se você achar que ficou legal a imagem, que a resolução está bacana, você pode vir aqui, escolher o formato PNG ou JPG. E depois clicar aqui em Run e salvar a imagem aí no seu computador. Vamos ver agora como ficou essa imagem processada pelo Videoproxy converter e a imagem original. Olha aqui. Essa daqui é a imagem que foi processada pelo Videoproxy converter, né? Com uma resolução quatro vezes maior. Agora vamos ver a imagem original. Olha só. Essa daqui é a minha imagem original. Então vejam só a capacidade desse programa, né? Ele pegou essa imagem aqui, que tinha pouco mais de 700 pixels de resolução e transformou nessa daqui com 3040 por 1900 pixels. Então vejam só a qualidade dessa inteligência artificial na hora de fazer esse upscale de imagem. Uma das coisas mais interessantes aqui do Videoproxy converter é que você tem dois modelos de inteligência artificial na hora de fazer o upscale. Esse daqui, que é o reality, né? Então se você tiver aí uma fotografia de uma pessoa, né? Uma coisa mais real, você pode utilizar o reality. Agora, e se você tiver um anime e quiser aumentar a resolução? Também dá. Quer ver só? Vou carregar essa imagem de anime que eu tenho aqui no meu computador. E olha só. Automaticamente aqui ele já fez o upscale. Aí eu vou selecionar aqui anime. Vai refazer aqui o processamento. E olha só que bacana, né? Então esse modelo, ele é específico pra quando você tá trabalhando com imagens de anime, né? Então eu tenho aqui a minha imagem original com uma resolução de 600 por 400. E aqui ele transformou em 1200 por 800. Se você quiser quatro vezes, nem pode. Olha só. Ele fez aqui pra mim o upscale. Vou clicar aqui em Run. Pronto. Processamento já foi concluído. Vamos abrir aqui a imagem. Aqui foi processada. Olha só. Então essa daqui é a imagem que foi processada. Olha só a qualidade dessa imagem. Agora vamos ver a imagem original. Olha só. Essa daqui é a minha imagem original, né? Então ele pegou uma imagem que tinha uma resolução bem baixinha. Uma imagem de anime. E transformou nessa imagem aqui com uma resolução muito maior. Utilizando esse modelo aqui de inteligência artificial. Que é específico pra imagens de anime, né? E aí aqui você tem o nível de denoise, né? Que é aquele nível em que ele vai reduzir os ruídos. Você tem aqui nenhum, baixo e alto. Se você selecionar aqui o alto. Olha só. Ele vai fazer novamente o processamento. E ele vai aumentar ainda mais a redução de ruídos, né? Então sua imagem vai ficar muito mais fluida. Vai ficar uma imagem muito mais bacana. Com uma resolução muito melhor. Em comparação a sua imagem original. Uma coisa importante que eu preciso falar pra vocês. É que o VideoProc Converter não precisa de um super computador. Pra fazer o upscale dessas imagens. Nada disso. Se você tiver uma placa de vídeo dedicada. E nem precisa ser uma super placa de vídeo. No meu caso aqui eu tenho uma Nvidia RTX 3060. Você vai conseguir fazer esse upscale rapidamente. De um jeito super fluido. Super liso. Ou seja. Você não vai precisar gastar muitos recursos do seu computador. Na hora de fazer esse upscale. Se você não tiver uma placa de vídeo dedicada. Não tem problema nenhum. O processo aqui vai demorar um pouquinho mais. Mas é pouca coisa. Mas mesmo assim. Você vai conseguir ótimos resultados. Na hora de fazer o upscale de imagens que você tem aí no seu computador. Certo? Agora eu quero mostrar pra vocês como esse programa se sai. Quando a gente tem uma imagem gerada por inteligência artificial. E agora eu vou pegar essa imagem aqui que eu fiz do Steve Jobs. Utilizando inteligência artificial. Olha só. Vou carregar a imagem. E vejam só que bacana. Olha só. Essa daqui é a minha imagem original. Numa resolução 816 por 1456. O programa já modificou aqui pra mim. E aumentou a resolução pra 1632 por 2912. Olha só como a imagem ficou muito mais nítida, né? Aí se eu vier aqui e colocar em 4 vezes. Olha só. Ficou muito mais nítido. Eu vou mais uma vez fazer o processamento aqui da imagem. Também é rapidinho. Olha só. Processamento feito. Essa daqui é a imagem que foi tratada pelo VideoProc Converter. E essa daqui é a imagem original. Eu vou dar um zoom aqui na imagem que foi tratada. Só pra vocês verem a qualidade dessa resolução. Aumentei aqui em 48%. E vejam só a qualidade da imagem. Vou fazer a mesma coisa agora com a imagem original. Olha só. Essa daqui é a minha imagem original. E já tá aumentada aqui em 67%. Olha só a diferença de resoluções. Então essa daqui é a minha imagem original. E essa daqui é a imagem que foi tratada utilizando a inteligência artificial do VideoProc. Vejam só que praticamente você não tem pixel nenhum nessa imagem, né? Ela ficou com uma resolução muito maior. Agora, em vez de aumentar a escala da sua foto aqui em duas, três ou quatro vezes, você também pode melhorar a qualidade dessa sua foto. Lembrando que o programa também funciona pra vídeos, né? Então o processo é praticamente o mesmo. Em vez de carregar uma foto, você vai carregar um arquivo de vídeo, né? Eu não vou mostrar isso agora. O foco aqui do vídeo de hoje é mostrar pra vocês como fazer o upscale de fotos, né? De imagens que você tenha aí no seu computador. Então agora vamos supor que você queira melhorar a qualidade da imagem, né? Você não quer apenas aumentar a escala. Agora eu tenho aqui essa foto do Sylvester Stallone. E agora eu vou clicar nessa segunda opção aqui, onde tá escrito em ANSI. Olha só. Ele fez o processamento aqui pra mim. Eu estou mantendo aqui a mesma resolução, que é de 1748 por 2214. Só que agora ele fez um aprimoramento aqui da minha imagem. Ou seja, eu tô mantendo a escala aqui, o mesmo tamanho, porém a inteligência artificial tá sendo usada pra melhorar a qualidade da imagem e não a escala dela e não o tamanho. Então vejam só. Eu tenho aqui a minha imagem original e vejam como ficou a imagem tratada utilizando esse recurso aqui em ANSI do VideoProc Converter. Mais uma vez, eu vou baixar aqui pro meu computador. Então olha só. Aqui do lado direito, a imagem que foi tratada utilizando a inteligência artificial do VideoProc. E aqui eu tenho a minha imagem original. Então vejam só que bacana. Se você tiver uma imagem aí, que ela não tiver muito legal, se você quiser dar um trato aí nessa sua imagem, você pode utilizar esse recurso, não pra aumentar a sua imagem de tamanho, mas pra melhorar a qualidade dela. Olha só. Tudo isso utilizando inteligência artificial. Então pessoal, a minha sugestão é que vocês baixem o VideoProc Converter aí na sua casa, façam o teste, vejam se vale a pena, se ele conseguiu realmente melhorar a qualidade da imagem, porque olha, nos testes que eu fiz aqui em casa, o resultado é impressionante. Então se você achar que vale a pena e quiser comprar a versão full do VideoProc Converter, olha só, você tem algumas opções. Essa versão aqui, Premium 365, você vai fazer assinatura de um ano, vai poder utilizar em até três PCs e vai pagar 25 dólares e 95 centavos. Você tem 30 dias aqui pra poder utilizar a ferramenta, aí se você não gostar, eles devolvem o seu dinheiro de volta. Agora eles lançaram também essa outra opção aqui, que é uma licença pra vida toda. Então você vai pagar 45 dólares e 95 centavos e vai poder utilizar o VideoProc Converter pra sempre. E da mesma forma, você tem aqui uma garantia de 30 dias pra poder utilizar a ferramenta e caso você não goste, eles devolvem o dinheiro pra você. Então se você é um profissional e precisa de uma ferramenta, não só pra fazer o upscale das imagens, mas também pra melhorar a qualidade dessas fotografias, sem ter que ter um super computador pra fazer isso, eu recomendo o VideoProc Converter, que com certeza você não vai se arrepender. E aí, legal né? Se você quiser saber mais e testar o VideoProc Converter aí na sua casa, é só clicar nos links que eu vou deixar na descrição desse vídeo. E pra aqueles inscritos que deixarem um comentário dizendo eu quero, eu vou sortear três licenças pra vocês poderem usar todas as funções do VideoProc Converter por três meses, sem ter que pagar nada por isso. Eu vou fazer esse sorteio no final de novembro de 2023 e o resultado eu vou divulgar na aba Comunidades e também no Instagram do canal, tá bom? Então eu te espero no próximo vídeo. Corre lá e comenta. Eu quero. Tchau, tchau. Tchau, tchau.